Papai, o meu ventilador quebrou, pode arrumar? Arrumar ventilador? Deixa eu ver, deixa eu ver isso aí. O que quebrou aqui? É que a hélice saiu do lugar. A hélice saiu? Uhum. É mesmo, tá solto. É mesmo. Ah, eu preciso de uma chave. Você vai buscar? Sim. Você nem sabe que chave é, rapaz. É essa daqui? Ah. É essa daqui. Deixa eu ver. Como você sabia, você já estava mexendo, né? Você já estava mexendo para arrumar, não é verdade? Uhum. Sei. Conta a verdade para mim. Você já estava tentando desmontar esse ventilador. Uhum. Estava ou não estava? Sim. Sim, né? Eu sei que você estava. Você já até sabia qual é a chave? Tá bom, vamos desmontar então. Vai. Vamos desmontar esse ventilador. Uhum. Uhum. E que música é essa, cara? É de desmontar o ventilador. Ah, é? Sim, ó. Vamos desmontar esse ventilador. Uhum. Foi você que inventou essa música? Sim. Vamos desmontar o ventilador. Vamos despedaçar? Vamos despedaçar esse ventilador. Então vamos desmontar o ventilador. Espera, o papai vai montar. Vamos despedaçar. Vamos, vamos, vamos. Vamos desmontar ele. Segura aí. Solta, solta, solta. Soltou já? Soltou já. Será que tu solta? Será que tu solta? Deixa o papai arrumar certinho pra encaixar no parafuso. Vamos ver se o parafuso soltou. Sim. Olha o parafuso saiu. Opa. Pega o parafuso pro papai. Olha, pega o parafuso. Vamos tirar o outro. Coloca lá pra tirar o outro. Ó, ficou a marca do ventilador aqui, ó. Olha que legal. Você viu? Coloca de volta. Segura o papai. Segura, segura. Não perca o parafuso. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Olha o dedão aí. O papai só encaixar lá. Opa, soltou. Espera, espera, espera. Espera aí, espera aí. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Não perca o parafuso. Opa, vamos ver se saiu, saiu. Olha o outro, olha o outro saindo. Pronto. E agora? Ah, tem mais aqui, ó. Ó. Tem mais aqui, ó. Opa, cuidado. Dá uma mãozinha. Não, não deu certo ainda. Aqui, ó. Ó, tem mais dois parafusos aqui pra tirar, ó. Segura lá pro papai. Não, assim não, cara. Firme aqui, ó. Isso, assim mesmo, bonitinho. Ó. Soltando. Soltando o parafuso. Aí. Pega o parafuso. Socorro, ajuda aí. Segura, segura, segura. Segura. Saiu? Quase, quase. Saiu? Deixa o papai tirar, então. Não soltou tudo. Não soltou tudo. Soltou tudo. Soltando. Olha lá. Agora pode pegar. Não. Não ainda? Deixa eu ver. Saiu. Saiu. Agora. Acho que agora tá solto já. Olha aí. Você já desmontou? Já. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Você viu que legal? Deixa eu... Olha aqui, Pietro, ó. Essa hélice. Ó, olha aqui. Aqui é o motorzinho. Ó o que faz girar o ventilador. Esse motorzinho aqui. Tá bom? Ó. Tá vendo essa aqui, Pietro, ó? Essa plaquinha aqui, que é os comandos do ventiladorzinho, ó. Tá vendo? Então, como que liga? Ah, tem que apertar esse botãozinho aqui. Qual que é o botãozinho que aperta? Nem lembro mais. É um deles aí. Mas tá sem bateria. Depois nós colocamos pra carregar. Eu vou ver. Cadê a hélice? A hélice tá contigo, né? Ah, então você não quer que eu monte? Você já tomou a hélice? Eu quero ver essa hélice. Tá, então eu não vou montar. Eu vou deslarcar. Ó, vamos usar a colinha, Pietro, ó. E daí eu vou... Essa colinha. Ó, crianças, não usa esse tipo de cola. Se for usar, perto de um adulto, tá? Essa cola aqui é um perigo. Cola muito. Ó, o Pietro vai colar ali, ó, mas não pode pôr a mão na cola. O que é isso que tá andando aí? Não pode pôr a mão na cola. Ó, o Pietro vai colar agora aqui na hélice, ó. Eita, tá saindo. Vamos colocar aqui certinho. Encaixa aí, Pietro. Isso. Beleza? Vou segurar. Deixa o papai ver como que tá aqui. Tem que prender. Tem que prender muito. Agora tem que deixar secar. Tá bom? Deixa assim, ó, pra secando, ó. Secando bem rapidinho. Não, mas agora a gente vai já montar ele. Mas esperar a gente tem que esperar ele secar. Tem que esperar secar? É, tem que esperar ele secar. Aonde? Aqui, ó. Você vai deixar aí do lado? É, e daí quando que ele secar a gente vai colocar a tampa. Mas dá pra pôr a tampa já, cara. Mas a tampa não pode. Por que que não pode? É porque ele tem que esperar secar, senão... Senão... Senão ele não vai... Eu acho que... Não, vamos colocar a tampa já. Traz aí pra nós colocar a tampa. Não, a gente vai ter que esperar. Não, olha aqui pro papai. Já dá pra colocar a tampa. Vamos fechar, depois nós vamos colocar pra carregar. Daí, enquanto isso, ele vai secando a cola. O que você tá fazendo, cara? Eu tô fazendo pra secar. Vai secar desse jeito mesmo. Traz aí pra nós terminar, vai. Traz aí. Eu acho que você põe a cola demais. Então tá bom. Então traga aqui e nós vamos... Nunca vai girar. Se você ficar girando, ele vai descolar, daí. Traz aqui, vai. Vamos colar. Vamos colar de volta. Traz aqui que não vai colar, não. Vamos fechar ele. Tá muito pesado. Tá pesado nada. É papo teu. Ó. Agora nós vamos fechar. Beleza? Como que fecha? Ao contrário, né? Você traz aí, ó. Os parafusos. Cadê os parafusos? Deixa eu pra encaixar aqui. Deixa eu pra encaixar aqui. Subindo aqui os parafusos. Deixa o papai encaixar aqui, ó. Ó, encaixar? Vamos. Tá, beleza. Coloca um parafuso em cada buraco. Você pode pôr. Você coloca um em cada buraco? Mas se ele cai no lugar de errado. Não, não cai. Ele cai no lugar certinho. Pode pôr. Não, não caiu. Caiu sim. Coloca lá no buraquinho, ó. Só solta. Isso. Beleza? Ó, agora o papai vai parafusar. Segura. Coloca ali, ó. Coloca dois parafusos aqui, ó. Vamos parafusar esses primeiros. Aqui, ó. Isso. Coloca aí. Só colocar. Beleza. Menina inteligente, hein? Só que aqui eles não caíram no arsesto. Não caíram? Não. Então a gente vai... Agora segura para o meu ventilador. Segura. Segura. Olha lá. Só que daí o ímã... Apertando. Por que a gente não colocou? Ó, apertando, apertando, apertando. É, papai, papai, papai. Por que a gente não colocou aqueles parafusos? Na chave. Ah, mas ele se encaixa. Agora vamos apertar aquele de lá. Vamos lá? Segura para o papai. Eu vou te ajudar. Olha lá, ó. Segura. Mas essa chave não dá certo, Pedro. Você ouviu? Ih, essa chave não dá certo. Ó, esse aqui está torto mesmo, ó. Ó, papai, tem que arrumar ele. Olha aí, ele está de ponta cabeça, ó. Você colocou ele de ponta cabeça? Arruma ele. Coloca lá de novo. Por que a gente não coloca na chave? Então coloca na chave. Espera um pouquinho. Ó, coloca na chave. Deixa eu ver se eu vou colocar na chave. Ih, mãe, está sofrendo para colocar na chave? Ih, mãe. Isso. Agora... Você quer apertar esse? Não, obrigado. Não quer? Papai, deixa você apertar. Ó. Ó. Quer apertar? É, como que apertar? Espera um pouquinho. Deixa o papai ver aqui como ficou. Deixa eu ver. Aí, só rodar a chave assim, ó. Assim? É, só quando ele ficar duro, para. Deixa o papai ver, acho que você não está acertando. Olha lá, ele não está acertando, ó. Isso. Espera um pouquinho, ó. Está errado, ó. Olha, ele está fora da chave. Coloca ele bem na pontinha da chave. Não, encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Aí, encaixou? Encaixou. Aí, agora está certinho, ó. Viu? Agora ele encaixa lá embaixo, ó. Uuuuh. Aí. Aperta. Está... Está no... Ih, minha mãe. Aí, ó. Já firmou. Isso. Está ótimo. Está ótimo. Terminou. Viu que legal? Vamos carregar, então? Vamos carregar, para carregar. Vamos colocar, então? Carregar. Então, pega o ventilador, vamos lá colocar para carregar. Vamos lá. Onde que tem um carregador? Eu já vi um carregador por aqui. Aonde? Tem no quarto. Tem uma tomada e tem um carregador. Então, vamos colocar aqui. Aqui no quarto teu? Aqui no teu quarto. Meu Deus, teu quarto é uma bagunça. Onde você está? Aqui. Aí, ó. O que é isso, né? Sabe colocar? Sabe colocar? Sabe colocar? Acho que é o contrário, hein? Deu certo? Ah, deu certo. Aí, ó. Pera aí. Deixa o papai empurrar aqui. Pera aí. Segura o papai. Segura firme, que o papai só tem que encaixar para ele... Ih, você não tem força? Ó, ele tem que acender essa luzinha aí. Aqui, ó. Ih, mas não está funcionando esse. Deixa o papai ver. É que você está colocando ao contrário, lindo. O papai, esse está ruim. Está ruim? Isso, ó. Deixa eu ver se está ruim mesmo. Não, não é assim, filho. Isso vai quebrar tudo aí, cara. Não é assim colocando desse jeito. Esse arrebenta o conector, daí não funciona mais. Não, ele não está funcionando esse. Aí, ó. Ele está muito... Eu acho que não é... Ele está com mau contato. Vamos colocar em outro lugar. Vem. Vamos colocar em outro lugar. Vem. Eu não sei se é esse como... Aqui, ó. Será que não é esse? Vamos ver esse aí. Cuidado com ele. Deixa o papai pegar e tirar aqui. Deixa o papai ver como você está colocando aí, que senão você rebende. Aí, ó. Agora já funcionou certinho, viu? Olha lá, ó. É esse mesmo. Ele tem que ficar com a luz ligada. Beleza? Vamos deixar corregando. Você vai deixar no chão? Ih, ó o teu helicóptero aqui, ó. Dá para colocar aqui. Você quebrou toda a hélice do teu helicóptero, cara? Não fui eu. Não foi? Aquele dia eu arrumei, ficou bonito, girando certinho, ó. Viu, né? Fiz aquele vídeo lá. Só que agora a gente vai ter mais três trabalhos. É? O que a gente tem que fazer? A hélice de volta? Uhum. Ixi, nossa, hein? Eu conserto os brinquedos, vocês quebram. Ó, beleza? Não fui eu que quebrei. Não foi você? Foi a tia Cleusa. Ah, não acredito que a tia Cleusa fez isso. Deixa eu ver se liga agora. Será que liga? Não, ele não tem bateria ainda, filho. Ó, ele ficou vermelho, ó. Se tá vermelho, não tem bateria. Calma, deixa ele carregar um pouquinho. Depois nós ligamos ele, beleza?